Boa tarde, remadores e remadoras. Que bom estarmos aqui, hein? Nós que estamos semando para águas mais profundas. Nós vamos apresentar ao Senhor Jesus a nossa ansiedade, os nossos medos, nossas angústias, nossos vícios, nossos pecados. A gente tem que ter isso em mente. A gente sempre leva para Cristo o nosso pior. Entendeu? A gente apresenta a Deus um coração contrito. Para a gente vencer o pecado, a gente precisa ter conhecimento que aquilo é pecado. Se arrepender do pecado. Confessar o pecado. Abandonar o pecado. Resistir à tentação e odiar o pecado. Então, para a gente poder vencer o pecado, são muitas etapas. E o poder para poder vencer o pecado vem de Deus. Não vem da minha disciplina espiritual. Não vem do meu esforço pessoal. Não é possível vencer o pecado pelo nosso esforço pessoal. Se fosse possível eu falar assim, não, a partir de hoje eu não vou mais pecar. E não pecasse mais, se isso fosse possível, Jesus nem precisaria ter vindo. Eu vou te falar uma coisa aqui, mas eu não quero te escandalizar, tá? Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Sabe por que você nunca venceu o pecado? Sabe por que eu não? Você nunca venceu o pecado porque você nunca vai vencer o pecado. Só que ninguém tem coragem de te dizer isso. Mas eu sou teu amigo, eu preciso te dizer. Você não venceu até hoje e nem vai vencer. Entendo o que eu vou dizer para você. Isso não é uma justificativa para a gente viver em pecado. Não é isso. É que Jesus Cristo veio vencer onde eu não consigo vencer. Ele veio vencer o pecado porque o ser humano não consegue vencer o pecado. Então Deus teve que trazer o filho dele aqui para vencer o pecado. Para poder confrontar o diabo e vencer o diabo, olho no olho. Porque a gente não consegue. Por isso que os méritos da salvação, aqui ó, é de Jesus. Não é meu mérito. Só que ninguém fala para a gente que a gente não vai conseguir vencer o pecado. É impossível para o ser humano vencer o pecado. É impossível. Por isso Jesus Cristo veio. Para vencer o pecado. E Jesus Cristo veio e venceu. Por isso a nossa segurança da salvação está em Jesus. Não está na observância da lei. Se eu pudesse observar a lei para ser salvo, Jesus não precisaria ter vindo. Era só guardar a lei. Mas além da lei ser ineficiente, certo? Para me salvar, eu também não consigo guardar. Porque o pecado que habita em nós, ele é muitas vezes mais poderoso do que a nossa mente, do que o nosso coração. E você está querendo dizer que a gente não vai vencer o pecado? É. É isso mesmo. Talvez você discorde de mim. Daí eu te faço uma pergunta. Você conhece alguém que não peca? Você não peca? Gente, preste atenção aqui. Vou até chegar mais perto. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus Cristo disse que se você olhar de uma maneira impura para qualquer pessoa, você já adulterou. Sim ou não? Sim. Jesus Cristo, ele disse que se você odiar algum irmão, você já o matou. Imagine Jesus Cristo, ele diz assim, Sejam perfeitos como o perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Você consegue ser perfeito como Deus? Não, né? Então o que Jesus estava querendo dizer ali, gente? Sejam perfeitos como o perfeito é o vosso Pai. Porque quando Jesus Cristo disse, era hora de algum discípulo falar assim, Senhor, está de brincadeira, né? Como que eu vou ser perfeito como o perfeito é o Pai? Aí Jesus Cristo ia olhar para o discípulo e falar assim, Ah, entendeu que é impossível? Entendeu que o céu é um lugar só para pessoas perfeitas? Quem é perfeito como o Pai, se não o Filho? Sou filho e é perfeito como o Pai. Por isso eu me apego ao Filho. Por isso eu me apego em Cristo. E Cristo me cobre com a justiça dele. É o manto da justiça de Cristo que me salva. As vestes puras que o Cordeiro coloca sobre mim. Não é pelo meu mérito, não é porque eu guardo o sábado, não é porque eu devolvo o dízimo, não é porque eu ajudo crianças carentes, não é porque eu mando dinheiro para a África, não é por isso que eu vou ser salvo. Eu sou salvo unicamente por Cristo. Pegou a visão? Eu sou salvo unicamente por Cristo. Então, se eu sou salvo unicamente por Jesus, qual é o único jeito de eu me perder? Se eu estiver sem Jesus. Então, é lógico. Romanos 8, 1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não tem condenação para quem está em Jesus. Logo, se eu não estou em Jesus, eu estou condenado. Então, a questão do Evangelho é o quê, querido? Jesus. Jesus, você entende por que? Bom dia, Jesus. Boa tarde, Jesus. Boa noite, Jesus. Porque é só por Cristo que você vai ser salvo. Quem é que tem o poder de tirar o vício do teu coração? Jesus. Quem tem o poder de restaurar o teu casamento? Jesus. Quem é o que tem poder para resolver o câncer? Jesus. Quem é que pode destravar o teu problema lá na justiça? Jesus. Quem é que pode destravar e te dar a aposentadoria que você está querendo há tanto tempo? Jesus. Quem pode pagar as tuas contas? Jesus. Jesus. Quem pode colocar teu filho no caminho certo? Jesus. Quem pode tirar o alcoolismo do teu pai? Jesus. Não existe outro caminho. É por isso que Jesus Cristo disse, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Você quer viver? Quer viver feliz nessa terra? Quer ter uma vida abundante? Quer ter dinheiro para poder viajar, passear? Quer comer um bom restaurante? Quer ter um bom carro? Quer ter uma boa casa? Bom, Jesus Cristo disse, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Não é vida de miséria. Não é vida de pobreza. Jesus. Ele veio a essa terra verde. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Jesus Cristo, quando ele estabelece o povo de Israel, ele estabelece o melhor lugar da terra. Leia em Deuteronômio. Não era só um lugar que manava leite e mel. Era um lugar extraordinário, de florestas. Estamos falando da região, gente, do Oriente Médio. Deserto para todo lado. Pois ele diz assim, eu vou te dar uma região onde vão ter torrentes de águas, florestas, cedros, árvores. As montanhas, vocês vão extrair ferro e cobre. É um lugar onde haverá pastagem, flores, frutas, frutos. Deus coloca um oásis no meio do deserto para o povo dele. Por que você acha que tinha tanta guerra naquela região ali de Canaã? Porque todo mundo queria aquele lugar. E Deus disse, aquele melhor lugar vai ser do meu povo. Vamos traduzir para o dia de hoje? Deus quer para você no melhor bairro, no melhor condomínio, numa casa boa. Deus quer isso para você. Problema. O problema é que nós amamos o dinheiro. E se você tem amor ao dinheiro, Deus não pode te dar dinheiro. Porque esse dinheiro vai servir para a tua perdição e para a tua maldição. Entende isso? Enquanto o dinheiro for um perigo para você, Deus não pode te dar. Enquanto a riqueza para você for um problema, um desejo. Enquanto você adorar o dinheiro. Enquanto você, sabe, estiver desesperado atrás de dinheiro. Mas Deus não pode te dar, porque isso seria uma armadilha para você. Então Deus tem que te manter ali, só com a conta gota ali. Para você ir sempre confiando, sempre confiando, sempre confiando. Todo dia, todo dia. Porque hoje acabou, tem que esperar amanhã e amanhã. O dia em que você estiver no lugar certo para a bênção, a bênção recairá. Deixa eu explicar para você. Você acha que o câncer é uma invenção de Deus? Ou é uma deturpação das células do corpo humano que foi inventado pelo diabo? Você acha que Deus não tem o poder de arrancar essas células diabólicas e jogar longe de você? Você acha que Deus não tem esse poder? Deus tem esse poder. Só que uma coisa que você precisa entender é que é no desconforto que a gente cresce. Não adianta ser humano, é ser humano. É no desconforto, é no desafio, é na luta do dia a dia que a gente cresce. Às vezes, Deus permite algumas coisas muito ruins na nossa vida, porque Ele já tentou ensinar a gente de todos os jeitos. Mas não deu certo. Aí Deus coloca algumas pedras no meio do caminho, alguns espinhos no meio do caminho. Nunca se esqueça de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, a gente não sabe o que é, mas ele pediu três vezes a Deus para Deus tirar aquilo dele. E Deus disse, não, você vai morrer com isso aí. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Qual é a tua fraqueza? Será que Deus está aperfeiçoando você na sua fraqueza? Talvez sim. Seja muito bem-vindo aqui a essa igreja virtual. Aqui a palavra de Deus é anunciada como está na Bíblia. Sem afetações, sem misticismo, a Bíblia limpa. A palavra do Senhor pura, tal qual está nas Sagradas Escrituras, para você. Não importa a sua religião. Não importa a maneira como você encara a sua vida. se você tem o desejo de buscar santidade, se você é um pecador, uma pecadora como eu, que sabe que em nós, em nós não existe valor algum, mas que o nosso valor é preciosíssimo junto de Jesus. Se você entende que só Jesus salva, se você entende que é necessário, de uma vez por todas, você ter Jesus como o melhor amigo da sua vida, você está no lugar certo. E para isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Tem um botão vermelho embaixo aqui para você se inscrever. Vai aparecer o símbolo de um sininho. Clique ali. Depois, ali um outro, um outro botão escrito todas. Clique ali também. Você não paga nada. Venha participar com a gente. A gente diz aqui no Boa Tarde Jesus que nós estamos semando para águas mais profundas. Nós queremos sair do raso. Nós queremos entrar nos lugares secretos do Espírito. Nós queremos o mover de Deus na nossa vida. Nós queremos ter uma experiência real, verdadeira, genuína com Cristo. E nós precisamos aprender que isso passa pela leitura da Bíblia e pela oração. E sempre soubemos disso, mas poucos de nós realmente fizemos isso. Enoque, o homem que andou com Deus de tal maneira que em determinado momento Deus toma Enoque para si e leva-o para a eternidade sem passar pela morte. Ele passava tempos e tempos isolado como um ermitão, apenas em comunhão com Deus. depois ele descia aos grandes centros, pregava, 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 pregava. E aí subia, se alimentava ali por dias e dias em oração, em fé, em reflexão, em leitura da Torá. Depois ele descia, pregava, 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 pregava. O que eu e você estamos fazendo aqui? Remando, remando. E quando vamos chegar em águas profundas? Não sei. Mas vamos chegar. Vamos chegar. E quando nós chegarmos a essas águas profundas, nós vamos mergulhar. E nós seremos batizados com o Espírito Santo. Isso não é para todos. Não é para todas. Mas alguns de nós seremos batizados com o poder do Espírito Santo. E esse poder nos colocará numa situação ainda muito mais humilde. O batismo do Espírito Santo nos colocará em uma situação de profundo constrangimento espiritual. Porque quando formos batizados no Espírito Santo, descobriremos que nós somos muito piores do que nós somos. Mas o Espírito Santo exatamente por isso poderá nos usar de uma maneira muito mais poderosa. E os sinceros ouvirão essa mensagem. E elas virão e se ajuntarão a nós. E nós continuaremos em oração. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Pregue o Evangelho compartilhando essa mensagem. Faça o YouTube e trabalhar para Jesus deixando o seu like. Vamos juntos pregando o Evangelho. Vamos ouvir aqui alguns testemunhos importantes hoje? Vamos lá. Olha só esse testemunho. Eu quero compartilhar com você aqui. Deixa eu aumentar o som. Acompanhe comigo. Espera aqui. Espera aqui. Eu estou aqui, pastor, para lhe agradecer pelas bênçãos que tenho recebido do seu programa. Daquele programa que o senhor gravou, pedindo que nós marcassem todos os vícios. e eu era muito aviciado, na cachaça, no cigarro, no sexo, em merda por barção e outros vícios piores, pastor, eu tinha. E hoje agradeço muito a Deus, primeiramente, muito a Deus e ao seu programa. Assista todos os dias o seu programa. Um bom dia, Jesus. Um boa tarde, Jesus. Um boa noite, Jesus. Maratona, vez que fique no caso, maratona o seu programa duas, três horas ouvindo as suas mensagens, pastor. Por isso, peço ao nosso pai amado que sempre lhe abençoar, fortalecer o senhor e toda a sua família, pastor. E eu só tenho que lhe agradecer por tudo o que tem feito na minha vida. Hoje, minha mulher também é o que vai é uma colaboradora do seu programa e eu, a partir de hoje, pastor, a partir de hoje, também vou ser um colaborador do seu programa. Em nome de nosso senhor Jesus Cristo, Jesus vai lhe abençoar e dar muita sabedoria e conhecimento cada dia mais. Me desculpe pelo tempo, mas eu tinha muito, pastor, isso no coração para falar para o senhor. Que Jesus lhe abençoa o senhor e toda a sua família. tchau, pastor. Todas as feridas vão falar do senhor que lindo. Acho que ele estava ouvindo algum programa enquanto gravava. Bom, deixa eu falar uma coisa. Em primeiro lugar, muito obrigado por orar por mim e pedir que Deus me dê sabedoria. É o que eu peço a Deus. Sabedoria para saber o que falar, como falar, de tal maneira que as escamas que as escamas caiam dos seus olhos, de tal maneira que você enxergue as coisas com nitidez, com clareza, para que você possa tomar as suas escolhas, para que você tome as suas decisões. Eu acho que já ficou claro, né? Eu tenho dito isso para você porque eu tenho um receio grande, tá? Quando eu vejo assim as pessoas idolatrando pastores, padres, sobretudo todos esses que estão aí na mídia, quando eu vejo as pessoas idolatrando políticos, etc., isso de alguma maneira me acende uma luzinha amarela, sabe? Nunca, nunca faça isso em relação a mim. Porque isso vai ser uma maldição para você e para mim. Nunca pense que eu sou melhor que qualquer pessoa. Porque verdadeiramente eu não sou. Nunca pense que existe algum poder em mim que não existe em você. Isso não é verdade. Nunca pense que há algo diferente em mim. Porque não existe isso. Não existe. Eu não posso mentir para você. Então, eu agradeço por orar por mim, me pedindo sabedoria. Para que eu fale coisas que não venham da minha mente ou do meu coração, mas que venham da Bíblia para você. Então, eu agradeço porque eu preciso. Preciso e preciso muito de sabedoria. eu fico muito grato a Deus quando alguém com vícios vem aqui e diz assim, olha, Deus venceu esse vício em mim. Eu louvo a Deus por isso, porque Deus tem manifestado o poder dele na vida das pessoas. O poder de Deus tem atuado na vida das pessoas. e eu agradeço a Deus porque esse ministério que é de todos nós aqui, de todos nós, de você que é remador, de você que é remadora, esse é um ministério que ele não tem a pretensão de trazer para ele como se nós fôssemos o conduto do milagre de Deus. Não, a gente não é conduto do milagre de Deus. Eu já disse isso para você, o milagre de Deus é algo de Deus contigo. Então, Ivan, qual é o papel desse ministério? O papel desse ministério é inspirar você a ter mais comunhão com Jesus. Só isso. Só isso. Ler a Bíblia, refletir a Bíblia, estimular as pessoas a terem um contato com Cristo. Porque toda obra é de Cristo. Então, o que eu oro? Eu oro para que Deus ajude para que esse ministério seja um conduto das pessoas para Cristo. E se nós fizermos isso, nós estamos fazendo exatamente o que Cristo quer. Exatamente o que Cristo quer. e vai então, mas que história é essa que aí é uma igreja virtual? É porque igreja, gente, igreja não é uma placa, igreja não é um templo, igreja não é um endereço, igreja vem de uma palavrinha grega que é assim, chama-se eclésia. E eclésia, quando você traduz para o português, significa ajuntamento de pessoas. Então, quando nós estamos aqui num ajuntamento de pessoas e nós estamos em nome de Jesus, nós formamos uma igreja. Essa igreja não tem nome, essa igreja não é igreja do Ivan, entende? Essa aqui é uma igreja, sem nome, mas é uma igreja. e ela é virtual porque nós não estamos fisicamente no mesmo lugar, mas nós estamos reunidos em nome de Jesus. E o que que a gente faz aqui? Aqui a gente pede o perdão dos nossos pecados, aqui a gente se fortalece nos pedidos de oração, nos comentários, nós oramos uns pelos outros. E é assim, todo dia essa mensagem está aqui, todas as mensagens que ficaram para trás continuam no YouTube. As pessoas podem acessar, elas podem assistir, mas a convocação da Copa do Mundo para elas é muito mais importante. Saber o que aconteceu na novela é muito mais importante para elas. Infelizmente, a humanidade vai tomando suas escolhas, tomando suas decisões. Elas preferem idolatrar pastores, idolatrar padres, políticos. Elas querem, é uma necessidade de liderança que eu não entendo, porque nós temos um único líder que é Jesus. É só seguir esse líder. A gente não precisa de mais um líder. Nós somos todos pecadores, todos miseráveis. Então, a gente segue Cristo, Ele é o nosso líder. Por que essa carência tão grande? Sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus não atrai muitas pessoas. Qual que é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é, se você quer ser o primeiro, então você vai ser o último. Quem quer ser o último na fila? Quer ser o primeirão? então você vai lá pro final da fila e a fila é grande. Porque se a fila tem cinco pessoas, eu vou. Mas e quando é uma fila quilométrica? Você vai pro final da fila? A gente não quer o final da fila. A gente quer protagonismo, a gente quer sucesso, a gente quer glabura, a gente quer holofotes, luzes. Não. Jesus disse, o primeiro vai ser o último. Aí, Jesus Cristo vem com uma mensagem que ele diz assim, o maior no reino do céu é aquele que mais serve. É aquele que lava os pés do outro. É aquele que serve o mais humilde de todos. Esse é o maior no reino dos céus. Aí quebra as nossas pernas, né? Você acha que as multidões, as pessoas querem uma mensagem dessa? Pô, eu vou ficar servindo? Quando é que eu vou ser servido? Essa questão. Tocou a campainha aqui, o wikizinho já fica meu. Eu vou lá ver o que é. Acho que chegou alguém aqui. ai, 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 gente. Era alarme falso. O wikizinho, que é o cachorrinho, ele ouve qualquer barulho, ele sai latindo, 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 às vezes é gente, né? Que vem entregar uma coisa, que vem esse aqui, esse aqui, aquela coisa, mas era alarme falso, não era ninguém. Aí, o wikizinho deu alarme falso. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos para o próximo testemunho. Deixa eu colocar aqui pra você. Olha só esse testemunho. Olá, boa noite. Aqui é o Waldo Miro, aqui de Peixe, Tocantim. Quero deixar aqui o meu recado a todos vocês que há um mês venham acompanhando esse programa e tenham vivido uma experiência única, pois tenho aprendido muito como viver e superar os problemas. Então, resolvi passar esse áudio pra vivenciar essa experiência com vocês. Abraço. Que beleza. Há muito tempo acompanha. É uma bênção na vida dele. Eu espero que esteja sendo uma bênção na tua vida também. É uma bênção na minha vida. É uma bênção. Eu gravo todos os dias, eu passo o tempo orando, dizendo ao Senhor que o Senhor quer que eu fale. Eu entro em comunhão, eu vou pro meu lugar secreto, em oração, em reflexão. Isso acalma no meu coração. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho TDAH. Sabe? Tenho TDAH. Né? E nesse caminho todo, nesse processo, não é simples ser calmo, mas eu sou ligado no 320. Eu acordo às 5 horas da manhã num pique que você não tem ideia, no pique de ganhar o mundo. Eu sou assim. Agora, eu tenho aprendido a dormir cedo, 9, 9 e pouco da noite. sim, um dia normal, já estou dormindo. Já estou indo dormir, claro, quero dormir cedo, acordar cedo, 15 para as 5 da manhã, já uau, já fiz, já orei, já cantei, já lavei o rosto, já... Entende? Então, vou pro meu lugar secreto, vou orar, vou clamar, vou buscar. E tem feito bem pra mim, eu quero que faça bem pra você. Eu tenho dito aqui, você está no passo de um milagre. Vá pra águas mais profundas, porque aqui é o estímulo pra você ir, mas eu não posso pegar a tua perna e ir fazendo você caminhar. Você tem que caminhar junto com a gente. A gente espera você, mas venha junto. Olha só, tem um salmo que é maravilhoso, que é o salmo 42, que diz assim, a partir do verso 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me pergunto um tempo inteiro onde está o seu Deus? Sabe, há momentos na vida onde as lágrimas são o nosso alimento. Há momentos onde ninguém pode entender a gente. Ninguém. Há momentos onde nada mais faz sentido e a gente só quer que a vida acabe. se você já passou por isso, saiba que essa é a experiência de todos nós, ou pelo menos da maioria absoluta de nós. Há momentos onde a gente queria que um buraco abrisse e a gente caísse e nunca mais saísse de lá. tanto problema, tanto problema. Davi estava passando por essa situação e ele diz assim, olha, eu me alimento das minhas lágrimas, não como mais nada, eu só choro. O nome disso é depressão. E existem níveis de depressão. Eu não sei se você sabe, mas preste atenção no que eu vou te dizer. algumas pessoas imaginam que a única evidência da depressão é a tristeza. A gente já pensou alguém num quarto fechado, não quer fazer nada, chora o dia inteiro, desânimo. Isso pode ser depressão. Mas você sabia que você perder a paciência por pouca coisa, brigar por qualquer coisa, surtar por qualquer coisa, você sabia que isso também é evidência de depressão. Você que está irritado o tempo inteiro, o sinal ficou vermelho para você, você já começa a querer matar. Teve uma situação, o filho quebrou um copo, você já quer esganar a criança, ou seja, não tem paciência para nada, você está muito irritado, você explode, por qualquer coisa você explode. Isso é depressão. Sabia disso? e se você tem um quadro de depressão, não tenha vergonha, vá ao psiquiatra, vá a um psiquiatra, vá, se ele colocar remedinho para você, tome o remedinho, não é vergonha para ninguém, cuide de você, sabe, seja para você uma benção na tua vida, se você não for uma benção para você, quem que vai ser uma benção para você? Vá a um psiquiatra, agende com o psiquiatra e fala assim, doutor, eu vou te falar, deixa eu ver se tem alguma coisa errada comigo, aí você fala o que você sente, fala as emoções que você tem sentido, explica para ele situações que aconteceram e ele vai te dar o diagnóstico, não é você, não sou eu que dá o diagnóstico, mas se você está muito triste, muito desanimado, se você não tem mais prazer nas coisas que antes você tinha prazer ou se você está explodindo por qualquer coisa, está muito irritado, vá a um psiquiatra, vá a um psiquiatra, psiquiatra não é médico de louco, gente, por favor, psiquiatra é um médico que vai ajudar a equilibrar os neurotransmissores do seu cérebro, sabe quando a gente precisa de vitamina C? Às vezes a gente precisa de dopamina, às vezes a gente precisa de adrenalina, às vezes a gente precisa de serotonina, a gente precisa dos neurotransmissores, às vezes por algum motivo está algum desequilíbrio ali, a gente toma o remedinho, o equilíbrio e pronto, você vai viver feliz, agora me diga que mal tem nisso, pelo contrário, nós temos a mão de Deus nessas situações, nessas circunstâncias, por isso em nome de Jesus, abra os teus olhos, espero que essa mensagem chegue a muita gente, vamos lá, vamos para mais um depoimento. Pastor Ivan, bom dia, aqui é Paulo Sérgio, eu sou de Cornélio Procópio, norte do Paraná, o meu testemunho, que eu queria compartilhar com o senhor e os demais, é que eu perdi meu pai já faz quatro anos, em abril desse ano, antes dele falecer, eu já recebia pelo WhatsApp os vídeos do senhor, mas eu nunca abria, abria muito pouco, praticamente nada, mas não tinha coragem de falar para o amigo meu que para ele parar de me mandar, eu deixei, e depois que meu pai faleceu, em especial, ali nas primeiras semanas, depois que para mim foi o pior momento, ainda é, mas ali foi mais, eu comecei a ouvir, a assistir, a ouvir, e parece que cada dia era uma mensagem de conforto por aquele momento, e desde então eu não deixei mais de ouvir, às vezes eu não consigo acompanhar os três vídeos diariamente, mas o da manhã é sagrado, principalmente nos dias de expediente normal, então eu queria agradecer ao senhor, e desejar tudo de bom, e que Deus abençoe hoje e sempre. Pastor, desculpe, eu vi no vídeo, o senhor pediu o máximo de 40 segundos, ou 30, mas eu acabei desabafando um pouco mais. Não tem problema nenhum, Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, nosso sentimento, de todos nós aqui, pela perda inestimável, a gente não pode estimar o quanto é dolorido para você. Perder um pai é arrancar um pedaço da gente. imagino que você continue sofrendo, e que você administra a tua dor e a tua saudade. Saiba que Jesus tem a solução para isso, ele prometeu voltar, ao Wiki. Ele prometeu voltar a essa terra. Ele vai estar comigo e vai estar com você. Tenha certeza disso. Agora, alguém está batendo aqui, eu já volto. Agora sim, agora sim, era a gente aqui, você pensa que é fácil? Pensa que é fácil ficar gravando todo esse negócio aqui? Não é não, chegou aí a turma, o rapazinho ali do Mercado Livre, comprei uma saquetinha de beach tennis, que eu e a Luciana a gente está aprendendo a dar uma saquetada ali, a bolinha aqui, ali, isso aqui, e a gente faz o exercício, faço logo cedinho e tal, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e a gente tem que aprender a caminhar, tem que aprender a correr, fazer um esporte, eu gosto muito de esporte, eu gosto de jogar tênis, mas não sei não, eu gosto de jogar beach tennis, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de tudo que dá para fazer, eu gosto de fazer stand-up, tudo que dá para fazer, eu quero, eu na maioria, eu não sei fazer, mas eu gosto de fazer, gosto de me envolver, aí a gente precisava comprar uma saquetinha para poder jogar, sempre jogando com a raqueta, prestar dos outros, aí agora tem a saquetinha, e aí o rapaz chegou, e o wiki fica daquele jeito, mas, já que a gente está tudo em casa aqui, a gente vai falando as coisas, mas então, eu queria mostrar para você, com essa fala aqui do Paulo Sérgio, uma coisa importante, ele disse, olha, o meu amigo me mandava sempre, e eu nem abria, mas foi no momento de fundo de poço, foi no momento muito duro, que ele lembrou daquilo, e Deus foi usando os vídeos para falar com ele, porque os vídeos, eles nada mais são do que a Bíblia explicada, se você quiser me dar um elogio, você diga que eu sou um bom explicador, porque eu acho que é isso que eu sou, eu sou um bom explicador da palavra de Deus, eu acho que Deus me deu um talento, um dom, e ele tem aperfeiçoado esse dom em mim, de pegar coisas complexas, difíceis, e traduzir de uma maneira que todo mundo possa entender, de maneira simples, e eu amo isso, porque Jesus era assim, Jesus era simples, de tal maneira, que os doutores da lei ficavam, eles não entendiam, de tão complexo que era, mas até as criancinhas entendiam, como pode, a mesma frase, o mesmo pensamento, os doutores da lei, as pessoas mais inteligentes do mundo, ficavam assim, meio que perdidas, de tanta profundidade, mas a mesma frase, fazia com que uma criança, pudesse entender, então, quando alguém diz assim, ah, você falou aquilo, e daí eu entendi, eu louvo a Deus, porque, para mim, isso é fundamental, tornar simples, sem perder a profundidade, a palavra de Deus, mas você entende a importância do compartilhar, eu não sei quem é um amigo dele, mas ele ia mandando, 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 ele nunca falou uma palavra, nem abria, abria, mas no momento certo, todas aquelas sementes, brotaram, todas aquelas sementes, e as coisas começaram a acontecer, e ele foi consolado pelo Espírito de Deus, através desse ministério, talvez quem mande para ele, você mande para um, que manda para outro, que manda para outro, que acabou chegando nele, e é assim que é, e é assim que anda, e é assim que funciona, um evangelho, simples, que jamais, perderá a profundidade, porque a profundidade não é minha, não é do meu conhecimento, é da Bíblia, a Bíblia, ela é profunda, quando a gente diz, vamos mergulhar em águas profundas, nós estamos mergulhando, a nossa espiritualidade, nós estamos descendo, profundamente, nos lugares secretos, onde as bênçãos residem, um tesouro, sempre está, escondido, sabe, na Bíblia, a gente precisa cavar fundo, para buscar as pérolas mais preciosas, e é isso que eu e você fazemos aqui, todos os dias, todos os dias, agora, eu tenho enfrentado um problema, viu gente, o YouTube cada vez está mostrando para menos pessoas, cada vez, cada vez, mais, ele mostra para menos pessoas, se nós aqui, não nos engajarmos, de multiplicarmos isso, passaremos problemas, cada vez, teremos menos alcance, então, em nome de Jesus, sempre compartilhe, sempre leve o Evangelho, escreva nos comentários, eu já compartilhei, compartilhe você também, se envolva, em tudo isso aí, vamos para mais um testemunho, gente, olha só, deixa eu colocar aqui, mais um testemunho, olha esse aqui, vamos ouvir esse aqui, deixa eu puxar aqui, olha lá, Olá Pastor Ivan, meu nome é Rafael, eu sou de Recife, eu queria contar um pouco, dos últimos acontecimentos na minha vida, eu estava, enfim, Deus tinha me abençoado com um restaurante, eu tinha, um outro emprego além dele, eu tinha, como eu trabalhava em cidade diferente, dois apartamentos, alugados, e um, para ficar, o meu mesmo também alugado, com equilíbrio, enfim, eu tinha uma renda muito boa, e estava, numa situação que eu achava, que eu poderia administrar tudo, crente que eu era dono da minha vida, e de repente, tudo começou a não fazer sentido, as coisas começaram, a ter prejuízo, de diversas, diversas formas, eu até, deixei alguns comentários, nos vídeos, pedi na oração, pelo restaurante, a oração por tudo, e, enfim, as coisas começaram a dar, super, super errado, eu comecei a agravar meu estado de depressão, que estava muito grande, muito grande, comecei a ter pensamentos de morte, comecei a, a querer morrer mesmo, não fazia sentido mais nada, não fazia sentido mais nada, aqui na minha vida, e eu comecei a pesquisar, as formas de me matar, e, nesse dia que eu estava no estado, muito, muito, muito forte, e, Deus tocou o meu coração de uma forma que eu não sei explicar, eu só, é, ouvi, a tua palavra, ouvi, e, através do Senhor, é, Deus falou, falou comigo, falou de tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu estava passando, e pedi para confiar nele, e, assim eu fiz, eu comecei a orar, Deus foi transformando, as coisas ainda continuaram, andando errado, mas, eu, eu não, eu não entendi ainda o porquê, mas, algo do meu coração, me confortável, dizia que iria dar certo, e, a princípio, a primeira coisa que Deus tirou do meu coração, foi essa vontade de não viver, a vontade de morrer, a vontade de querer cometer, é, é, acabar com a minha vida, na verdade, e, enfim, de uma forma transformadora, Deus tem trabalhado na minha vida, é, eu perdi o restaurante, mas foi para o meu bem, eu, me mantenho no meu emprego, que eu uso o meu sustento e que está pagando minhas contas, graças a Deus, é, no mesmo instante, eu também acabei, é, saindo, Deus fez com que o proprietário pedisse o outro apartamento que eu tinha alugado, é, o outro apartamento que eu também devolvi, enfim, eu fui resumindo a minha vida, tudo foi acontecendo conforme a vontade de Deus, eu também, ao mesmo tempo, não estava entendendo, mas eu consegui enxergar, que tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem feito, eu perder, é, está sendo, para mim, para o meu crescimento, na verdade, não foram perdas, foram ganhos, né, foram coisas que eu estava preso, né, e que não era necessário para mim, não fazia sentido para mim, eu não precisava dessas coisas, e, e hoje as coisas estão ficando muito melhor, estão ficando muito, muito, muito melhor, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda na minha vida, eu tenho começado a conversar, através da tua orientação, no bom dia Jesus, no boa tarde, no boa noite, eu tenho conversado mais com Deus, tenho falado de coisas pequenas, que eu achava que eu não precisava falar com Ele, mas eu vejo que hoje eu preciso sim, eu preciso da orientação dEle, eu preciso da vontade dEle, Ele tem interferido na minha vida, de uma forma que eu não sei explicar, eu não sei explicar, eu só tenho, é, agradecer a Ele por tudo, por tudo que Ele está falando na minha vida, que coisa, que coisa, tem uma música do maestro Jader Santos, que a Regina Mota canta, que uma parte da letra da música diz assim, nessa vida, quem só perdeu, quem sabe só ganhou, nessa vida, quem só perdeu, quem sabe só ganhou, como pode um homem, dar um testemunho, agradecendo a Deus, porque perdeu as coisas, veja, uma boa renda, duas cidades, aquela vida agitada, prosperidade, ganhando dinheiro aqui e ali, aquela vida cheia de adrenalina, resolvendo ele, trabalhando, contente, feliz, o negócio indo, de repente, do nada, o negócio começa a desmoronar, de tal maneira, que eles pensavam em se matar, só que Deus, ele tem os caminhos, de desconstrução, para nos construir de novo, talvez você, esteja perdendo algumas coisas, perdendo o casamento, perdendo o relacionamento, com alguém que você amava, perdendo o emprego, perdendo a saúde, perdendo, quem sabe nessa vida, quem sabe, quem só perdeu, quem sabe, só ganhou, e Deus usa as perdas, para poder nos construir, coisas extraordinárias, a tal ponto, que o nosso amigo aqui, ele começou a falar assim, eu tenho que só agradecer a Deus, agradecer a Deus pelas coisas, mas peraí, ele perdeu o emprego, devolveu o apartamento, está lá pagando as continhas dele, como que ele pode, Senhor, obrigado, obrigado, ele começou a enxergar, coisas, que antes ele não via, sabe o que ele está fazendo, indo para águas mais profundas, a benção, dele, chegou, e ela vai se multiplicar, Deus, às vezes, tem que reduzir a gente a pó, para pegar esse pó, e construir um vaso, muito mais útil, muito mais significativo, e é exatamente isso, que está acontecendo na vida dele, agora, ele poderia ter se revoltado com Deus, ele poderia estar xingando a Deus, ele poderia ter ido para cachaça, ele poderia ter ido para vício, mas não, ele se apegou a Deus, e o que Deus usou? Fala para mim, o que Deus usou? O nosso ministério aqui, agora você precisa entender, eu compartilho os vídeos do ministério do Ivan? Não! Gente, se eu gravasse aqui, a mesma coisa que eu estou gravando, edito, gravo, aposto, se ninguém assistir, se ninguém compartilhar, que valor tem? me explica que valor tem, não tem valor, não alcança, sem você, é como se eu estivesse tentando voar com uma asa só, não vou conseguir nunca, por isso que eu não posso dizer, ah, o meu ministério, o ministério é de todos nós, é de você que curte, que compartilha, você que faz a sua doação para o ministério, esse é o ministério de todos nós, agora, as evidências e as provas estão aí, diante de mim e de você, como Deus usa esse ministério, para alcançar pessoas em situações, é o pai, o filho que perde o pai, o outro que perde o restaurante, o outro que estava perdendo o casamento, perdendo tudo, cheio de vício, e Deus, ele vai resgatando os seus filhos sinceros, e eu só tenho que louvar a Deus, por histórias como essa, que mexem com o meu coração, e com o seu também, como pode alguém na dor, na perda, estar agradecendo e louvando a Deus, é gente que está alcançando maturidade espiritual, maturidade espiritual, e isso, gente, é lugar secreto, isso, é gente que começa a orar, você viu o que ele disse, vou até pegar aqui o nome dele, que eu esqueci, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o nome dele, ele disse uma coisa muito significativa, é o Rafael, o Rafael disse assim, olha, tinha coisinhas que eram pequenas, que eu achava que eu nem precisava orar, o ministério abriu a mente dele, falou, não, se eu vou de carro, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta ou de moto, eu pergunto para Deus, se eu vou em tal teatro, ou não vou, eu vou perguntar a Deus, se eu vou tomar Coca-Cola, ou se eu vou tomar água, eu vou perguntar para Deus, eu vou, eu vou, eu entrego os meus detalhes para Deus, e Deus transforma o todo, isso é de alguém, que está indo para águas profundas, e você pode fazer isso, em nome de Jesus, você pode fazer isso, eu sempre digo, você está um passo do milagre, qual é esse passo, Ivan, qual é esse passo, vá para o teu quarto, chore, clame a Deus, clame, ore, clame, 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 ore, peça, implore, clame, clame e ore, e ore de novo, e peça de novo, e não desista, como Jacó não desistiu, clame, ore, interceda, clame, 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 Deus vai abrir as portas do céu para você, é para você, eu quero que você receba a bênção, e que você venha dar o teu testemunho, e que você venha falar aqui, Deus está transformando a minha vida, amém, louvado seja Deus, querido, nós estamos chegando ao término, de mais um boa tarde Jesus, mais um boa tarde Jesus, quantos já foram, quantos bons dias Jesus, boa noite Jesus, quantos, eu agradeço e louvo a Deus, porque você, tem entendido, todo o ministério, e você tem se envolvido, eu louvo a Deus pela tua vida, eu sempre quero oportunizar você, se esse ministério, te representa, se você vê esse ministério, sendo luz e bênção para as pessoas, e é uma bênção para você, Wiki, se é uma bênção para você, então compartilhe, e faça a sua contribuição, eu sempre coloco aqui, e a chave Pix, ministério, e vansaraiba, arroba, gmail.com, ministério, e vansaraiba, arroba, gmail.com, faça a sua oferta, faça a sua contribuição, o Espírito Santo vai conduzir você, o valor, isso é algo teu com o Espírito Santo, mas você pode contribuir, você pode dar suporte, para que nós alcancemos mais e mais pessoas, um grande abraço a você, vamos juntos orar, mundoso Pai, tantos milagres, nós testemunhamos essa tarde, quantas coisas maravilhosas, Pai, por favor, nos ensine, nos ajude, nos mostre, como devemos agir e fazer, nos ajude a irmos para águas mais profundas, cuida de nós, cuida da nossa vida, salve-nos para a tua honra e tua glória, colocamos tudo o que temos, e tudo o que somos em tuas mãos, ó Pai das luzes, lança o teu perdão sobre nós, lança a tua misericórdia, veja cada pedido de oração aqui nos comentários, cuide de cada um de nós, Pai, que os milagres aconteçam na nossa vida, pelo teu poder, pelo teu amor, pelos teus méritos, olha para o nosso coração aflito, olha para o nosso medo, às vezes a gente ouve os depoimentos, e parece que os milagres só acontecem, na vida dos outros, e não na nossa, Pai, por favor, nos dê um testemunho, nos dê um milagre, para testemunharmos, haja na nossa vida, do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, nós vamos nos submeter plenamente em tuas mãos, nos ajude a buscarmos a tua palavra, a lermos as sagradas escrituras todos os dias, a nos entregarmos várias vezes por dia a ti, colocamos tudo o que temos e tudo o que somos em tuas santas e boas mãos, em nome de Jesus, Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe o teu lar, quero te encontrar hoje, às oito horas da noite, no Boa Noite Jesus, tá bom? Imperdível, eu tenho certeza, que será muito especial, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, te vejo daqui a pouquinho, um grande abraço, e até lá. Deus abençoe você, Legenda Adriana Zanotto